A cidade de Olambra, no interior do estado de São Paulo, é famosa nacional e internacionalmente por sua larga e diversa produção de flores e plantas ornamentais. E o Vélin é a mais conhecida cooperativa de produtores do setor. Para dar visibilidade ao mercado sobre as novas tendências do setor, a entidade realiza a cada semestre uma edição do Vélin Market, feira de negócios para profissionais do segmento. O Vélin Market é um momento de negócios que é um ponto de encontro entre os produtores cooperados do Vélin, da cooperativa Vélin Olambra, e os seus clientes, para que eles conheçam novos produtos, lançamentos, façam negócios. Nessa época, geralmente, uma grande parte do que está exposto aqui já foi vendido. São contratos para abastecer o mercado nos próximos meses. É uma feira que ocorre duas vezes por ano, agora no início, e em setembro ela volta na sua segunda edição anual. Essa feira tem inovação em vários campos. Essa área que nós estamos aqui, ela é toda focada em inovação. Então, além do que os produtores já estão lançando, o que está aqui no estande dos produtores já é comercial, já está disponível para negócio, para compra, mas existe uma nova área, essa área aqui, que é prospectiva. Qual é a ideia? A ideia é trazer mais informação para o produtor pensar o futuro, pensar o amanhã. São produtos que ainda não estão aí no global das suas vendas, mas que detêm grande potencial de negócio futuro. Nós investigamos o que é possível o produtor nosso, brasileiro, nas condições tropicais, olhar e tentar produzir numa condição comercial de larga escala. Então, são flores e plantas que não estão nessa condição comercial, mas que despertam o interesse e, ao que tudo indica, com um grande potencial de negócio. Ele vem aqui, o produtor, o consumidor, o florista, e aí há uma conexão. O florista fala, puxa, mas eu quero isso. E o produtor, puxa, mas por que eu não faço isso para você? E aí, nós também trouxemos para esse espaço o pessoal da ciência e tecnologia, da pesquisa. Então, o pessoal da Embrapa tem não só produtos novos, como também protocolos de produção para cultura de tecidos, por exemplo. As tilantes, que são esses produtos maravilhosos que estão aqui, nossos melhores viveristas, não são produtores comerciais ainda, trabalham com divisão de planta. Mas já existe tecnologia de cultura de tecido, que daria uma nova dinâmica e uma escalabilidade industrial para a produção desse produto. Então, o nosso papel é conectar ciência, pesquisa com interesses comerciais. Materiais novos, lançamentos, que muitas vezes estão sendo pesquisados ainda, mas o produtor já vai visitar uma unidade, já vai visitar um centro de pesquisa com outro olhar. Entre os centros de pesquisa envolvidos na investigação e no desenvolvimento de novas variedades, está a Exalc, em Piracicaba, São Paulo. A Exalc, como é uma instituição ícone de produção, de tecnologias de produção vegetal e também de adaptação de material, é nossa convidada, assim como outros institutos, a Embrapa, o IAC, a mostrar novos materiais que estão sendo pesquisados, que estão sendo testados, desenvolvidos, para que o nosso produtor já fique atento a esse material. Eu vou mostrar para você, esse produto que trouxe agora para a exposição, ele tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Ele é do grupo das aráceas, que são essas folhagens ornamentais, que foi o grupo que mais cresceu em termos de interesse do consumidor durante a pandemia e continua, não só no Brasil, no mundo inteiro. O grupo das aráceas é um grupo de interesse. E essa é uma espécie natural aqui da região da América do Sul, que ainda não tem oferta comercial. Aqui é uma muda pequena, mas ela fica uma planta muito interessante. É um talmatofilum saxícola e ele está sendo adaptado com modelos de cultivo, protocolo de desenvolvimento e produção vegetal na ISALC. Essa peça aqui que eu estou mostrando, ela faz parte de uma dissertação de mestrado, orientada pelo professor Paulo Viegas, que veio aqui ontem, trouxe duas mudas para a gente mostrar e vai levar de volta, porque ela pertence à pesquisa que ele está conduzindo. Mas nós já estamos mostrando, né? O professor Paulo Ercílio Viegas Rodrigues, do Departamento de Produção Vegetal, é um dos pesquisadores parceiros que desenvolve e orienta pesquisas nessa área. Uma das propostas das linhas de pesquisa do nosso laboratório é justamente estudar algumas plantas que têm potencial ornamental, que faz parte da biodiversidade brasileira. E essas folhagens estão muito em moda, né? A gente tem aquele conceito de urban farm, a gente teve a Covid, né? Que trouxe muita gente para casa e as pessoas começaram a consumir mais vasos de plantas verdes, né? E esse material, entre outros que a gente está estudando, fazem parte dessa biodiversidade. Então, aquele material que a gente expôs na feira, que estava de demonstração, o filodendro saxícola, é um material novo que precisa ser muito estudado ainda, mas o primeiro passo foi dado. Então, a gente tem a domesticação in vitro desse material, já está testando em malhas fotosseletivas e já está tendo resultados bem significativos. Para a gente ter um produto novo no mercado, normalmente de 3 a 5 anos. Vamos imaginar que a gente identifica esse material, esse material faz parte do grupo das folhagens, por exemplo. Então, muitas vezes o próprio produtor, ele aceita essa demanda, ele vê que o material é interessante e a gente começa os estudos. Então, normalmente uma dissertação de mestrado, para a gente começar a domesticar esse material, estabelecer em vitro, ver métodos de propagação e, na sequência, a parte de manejo, que é importante. Adubação, substrato, malhas fotosseletivas, por exemplo, que a gente trabalha bastante, até a gente ter um produto com qualidade para o mercado aceitar. e, na sequência, a gente ter um produto com qualidade para o mercado aceitar. E, na sequência, a gente ter um produto com qualidade para o mercado aceitar. E, na sequência, a gente ter um produto com qualidade para o mercado aceitar. E, na sequência, a gente ter um produto com qualidade para o mercado aceitar. E, na sequência, a gente ter um produto com qualidade para o mercado aceitar. E, na sequência, a gente ter um produto com qualidade para o mercado aceitar.